Meu nome é Célio, eu sou estudante de psicologia do segundo semestre, eu tenho 48 anos. Eu sou Solange, tenho 62 anos, estou fazendo o quinto semestre de biomedicina. Meu nome é Lúcia, sou estudante de enfermagem aqui na FECAF, tenho 48 anos. Meu nome é Ieda Miller, tenho 57 anos, estou no curso de psicologia da faculdade FECAF. Eu acredito que o conhecimento, ele te liberta de muitas prisões e de muitas cadeias. Para mim, estudar é ganhar conhecimento, sim, e preencher o seu tempo, preencher o tempo o máximo possível, não ficar na ansiosidade, isso acaba gerando doenças, acaba gerando depressão e isso é muito ruim para a saúde da pessoa. Você amplia a sua visão, você amplia as suas perspectivas de vida, mas assim, você sabe que você vai estar estudando, você vai melhorar de vida, você vai melhorar como profissional e lá na frente você vai ter uma recompensa. Eu acredito que não exista uma idade própria para você voltar a estudar, né? E a minha maior motivação foi poder fazer o que gosta, né? Eu me sentia de mãos atadas para realizar algumas atividades que é da alçada do enfermeiro. E eu como técnica, algumas tarefas, algumas atividades não me cabia. Então, eu decidi fazer realmente a faculdade para me profissionalizar, para melhorar como profissional e poder atender mais e melhor ao paciente. É que nós não estamos prontos. Nós precisamos dar continuidade do nosso desenvolvimento como seres humanos e poder ajudar o outro. Eu diria para quem tem medo de estudar com a minha idade, que tente, vá atrás, lute pelos seus sonhos. O acesso, ele é simples, né? O acesso ao ensino, ele é simples. As atividades são simples, né? É claro que não deixam de ser específicas dentro das suas áreas, mas são simples. Hoje, então, esses medos se tornam cadeias e eu acredito que nós não devemos ter medo. Como eu disse, não há idade para quem deseja fazer algo importante para a sua vida, né? É normal o medo. O medo é normal, mas a gente precisa enfrentar o medo. É interessante você dar um tempo para você e investir na sua vida para voltar a estudar. Eu me vejo, né, depois de formado, auxiliando muitas pessoas. Que a vida é essa troca, né? Então, hoje eu estou recebendo um conhecimento. Futuramente, eu quero auxiliar essas pessoas nessa troca de conhecimento, né? E poder ajudá-las, né? Olha, eu comecei o curso querendo atuar na área de estética. Mas agora, no quinto semestre, eu estou balançada. Ainda não sei 100% como é que vai ser após a formatura. Mas não vou parar de estudar. Com certeza, terminando biomedicina, ainda quero fazer psicologia. Eu me vejo uma enfermeira bem formada, bem preparada para atender os pacientes da melhor forma possível e da forma que eu gosto de atender. É... eu quero deixar uma mensagem final para vocês. Seu sonho é possível. E na FICAF você pode realizar. E nunca é tarde para realizar o seu sonho. Nunca é tarde demais para realizar seu sonho. Nunca é tarde para realizar seu sonho.